o que é isso olha rapaz abaixo né um já sei que que é calma aqui abrir o mixer de volume é aqui aqui ó certeza falei valeu a polícia o que tá sério tô tentando começar o vídeo quero que o vídeo se for fazendo para minha mãe você não bebe eu vou falar para vocês o paulinho já tá magro rapaziada o paulinho já emagreceu para caramba filho enquanto isso do que tá igual uma porca e para quem não sabe tá rolando um desafio entre o paulinho luqueta e quem emagrecer mais sei lá em dois meses vai tatuar o nome do outro na bunda tá ligado então mano já pode esperar aí o luqueta tatuando o paulinho na bunda que vai acontecer mano vai acontecer não tem jeito aí sair de mudança de corpo eu já desengolei um o muca já lá ele foi lá e o bolinho com o vídeo e amoroso a terceira qualidade vai honesto a cada real que você me transferir eu dobro o valor aí o dinheiro cai na conta mesmo rapaz sumiu o seu marido já tá velho você gosta de caras mais jovens igual a mim né eu falei que você é excepcional que eu admiro o relacionamento de vocês parabéns eu vou te quebrar com a cara quando eu sair daqui você assiste os vídeos do seu filho é o pai do paulinho rapaziada o pai do paulinho mano paulinho antes das drogas ai que velho e ele tá tomando uma caipirinha ali filho de cachaça com limão e esquece rapaziada bagulho é doido em caipirinha mano caipirinha sensual pessoal normalmente faz com vodka com saque não sei que mas com cachaça o bagulho fica doido essa família é muito louca e e e e e isso aqui não é rp não você não é do tráfego do morro você na vida real sabe que é fracassado favela da represa roça 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 na grota aquela ai pode ir lá de se preto do meu personagem você é irmão do paulinho sim pra você indiferente é eu que se for que é isso rapaziada que tá peixe que é trevido do prefeito ali ó você é prefeito meu baga você é muito criticado sou nada cara bebo cachaça todo mundo é um remédio né mano ó ó ó ó que barato que barato da cidade pequena não tem erro da tropa cara é filho do prefeito e não tá nem aí para nada tá bebendo cachaça com todo mundo tá se divertindo tá ligado mano esquece vida de shake olha lá você é muito criticado sou nada cara bebo cachaça todo mundo é um remédio né sem bebida o mundo tá bem caótico só beber que o problema passa do seu namorado é um problema eu não vou mais voltar nele ninguém merece o seu voto ninguém sou eu viu o que tá escrito aí tem que aparecer no ui ai com um chapéu ou sem você já ouviu falar de harmonização facial arruma meu cabelo por favor eu tô falando que você é meu namorado muito grato a isso vai casar se não tiver traição é claro que vamos você já ficou com outras meninas além dela já nenhuma igual nenhuma igual tô sabendo vai e você já já ficou com outros meninos já eram bonitos e eu vi cara o boca mano o boca já tá causando a entrega no casal ali em entrega a intriga rapaziada ele é mais bonito não e lembra isso só agora né eu estou sentindo uma treta e você já ficou com menina bonita ah já né como você conhece uma delas é minha minha melhor amiga caralho o que dividir né e quem divide tá certo isso que é esse menino aqui ó meu funcionário ele faz o que é o cara mais lindo desse Brasil é o cara mais lindo desse Brasil mas que pegaram ele tacaram na máquina de lavar deu um choque depois como é que é seu nome Guilherme e você faz o que trabalho na roça lá mas qual a sua função na roça arruma a ração para dar para quatro cavalos de noite e mexer com o gato quer mexer comigo então vai meu tipo não quem vai ser o tipo esse aqui tá meu tipo dá um beijo nele eu não gosto de homem mas eu não gosto de homem mas eu não gosto de homem mas eu sei lá um freitas da vida aí eu abo a exceção também né e buguelo ele troca e nem eu você não sabe nem eu muito homem bonito e gargalo mano essa mulher aqui ela tá falando olhando para a boca do muco hein rapaziada ou é impressa olha a parte que eu parei parceiro olha a parte que eu parei mano que coincidência tá ligado pode rolar alguma coisa aqui talvez não mas que ela tava tá ligado lá ele lá ele lá ele o que lá ele agora pronto você não sabe nem eu tem muito homem bonito e gargalo só a beia o que que é a beia playboyzinho que quer ser cowboy já só a beia ela tá querendo só que porra que cantada velha que raiva mano e o milhão de anos depois moça você não é um cavalo mas adoraria de ter um talento meu deus e ano mano eu achei que ia ser o contrário ainda tá ligado rapaziada é tipo sei lá me chama de cavalo e monta em cima de mim tipo um bagulho pá vai pra frente bolado uma putaria braba tá ligado que amor amor a mulher é ficar ó é ele chega dando aquele beijão agora como e isso legal legal é pai de milha guarda em mim ela virou na dó de rama morde aquele corpio moleque vou falar para vocês ele tirou onda ele tirou onda o muca que se fudeu nessa era para o muca ter pegado ela eu falei que ela tava doida para dar uns beijos eu reconheço tropa ó eu reconheço parceiro eu nem assisti o vídeo eu já sabia antes que como bagulho ali tava piscando beijo demorado né cara beija gostoso é beijar ele tá louco só se for de língua eu tô aqui com prefeito você tá bem eu tô bom e você ó prefeito prefeito tropa caralho e o pessoal lá falando muito engraçado uai só se for de língua né velho primeiro que nada prefeito tá numa miséria olha eita lasqueira e aí tá batizada galera esse aí tá batizada cara na horta ó que que é isso tá tá bom é que esse tomado pô esse canal vai tomar no banheiro vamos lá no banheiro vamos no banheiro quantas mulheres já pegou hoje vai dividir vai por reto mesmo tá mentindo tá mentindo chegar na mulher na minha frente eu vou te pegar de roupa não 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 pode passar uma cantada sim se valer um selinho você dá um selinho eu bonito já não serve beijar beijão de olho aberto piado que beijo feio da porra eu não gosto nem de olhar você não começa o sonhar com as paradas sonhar não né ter pesadelo né que sonha foda família mas mano olha o olho aberto e aqui isso não para mirar não façam isso aí não não troca não façam tá eu por exemplo soube ver mas a primeira vez que eu for beijar não vai ser de olho aberto não troca tá ligado não vai ser mano não vai ser olha isso aí vou deixar aí para vocês ver filho vou deixar aí para vocês ver quem vai ser o time hoje mano você fala para vocês que por enquanto só tem eu e boca filho e só tem eu e boca e o que que eu fiz mandou minha prova é amanhã de manhã tá ligado eu vou passar o dia estudando aqui para não dar merda mas na manhã já minha prova é amanhã de manhã tá ligado eu vou passar o dia estudando aqui para não dar merda mas na manhã já eu já tô na bala lá diz infinita que eu tô pegando com a fã e aí meu Deus e ano mano bagulho do bicho da estampa aí nada aí ele já faz hoje para amanhã já tá na bala já lá vizinha com meus compaça aí vi um esse cara que é louco esse moleque aí tem problema tropa e acha que o frio tem problema aí digita um aí família meu Deus do céu mano não dá pra entender aqui é gargo né muca muriçoca que traz esse conteúdo merda é a grota gente é red beira mar agora eu quero ver tu pegar outra duvido 21 22 né 22 a gente tá tão corbito caralho o moleque tá como tá para frente né como é que se raciocina para fazer ele tá pra frente ele rapaziada não serve hein falou que tá com o batom borrado por causa dele vai ele vai te dar um selinho só para passar selinho na boca lá 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 intimidade o nosso monstro que é outra quero outra vamos ver não mas tem que limpar tem que limpar a boca né não é foda que isso botou para ele para cima dele na tropa e valeu um selinho se não valeu nada você dá um tapa assim nele eu bonito já não serve não tem essa não foi na mesa aí a amiga amiga não não tem cara sabe o radar do pedágio se fosse você não pegava eu não sei do meu canal por favor eu duvido tu beijar o muca nossa faz tempo que eu não faço desafio pesado aí me dá meu peru aí a depois vixi vixi que isso tropa né pirulito que chama não essa parada ela tá falando ou lá na roça é assim meu lado acho que na roça é peru que fala mesmo né e eu acho que é isso mesmo né e lá na roça é assim que se fala do celinho aceita quem tem as melhores batata tinhas pra juntar todo mundo se tem uma quente não sei brincadeira já a chama ação ação que isso que isso do nada tropa lá né ela é muito manhã deixa si a câmera para cortar fila por favor gente tá entrevistando alguém vamos entrevistar alguém aqui vamos entrevistar quem que nós vai entrevistar aqui é o Paulo espero ter ajudado aí tá um abraço aí ó vamos entrevistar é só para cortar fila mesmo vamos entrevistar bom demais meu amigo como que foi tá urinado aí foi boa mais ou menos ótimo ótimo você tem cara que tá com infecção de urina viu jamais qual que é a dica que você dá para quem mije amarelo cara toma água em vez de cerveja é isso tropa agulha né agulha dale é boa tava mamando um cara que tem brilho vixi vai dar um xixizão aí colega tô tentando não é mesmo não deixa eu entrar na frente aí pelo amor de deus agora eu agora eu agora vamos ver com a cara só não filma bingola qualquer dificuldade que o povo tem de mijar no vaso que é isso é muito linda obrigada me dá um drink não posso não sei linha felicidade não posso pode beber que fazer beber posso bom a gente vai para o que esse pessoal da roça tá meio para frente na família eu acho que eu vou lá para roça lá mano lá para onde o paulinho mora também mano vou mandar vou mandar um áudio para o paulinho aqui agora aqui ó calma aí o paulinho olha o louco e aí paulinho tô reagindo aqui o vídeo do mundo aqui mano aí na roça aí tem uns trem bom né que isso gostei desse rodeio e quando tiver outro me chama que eu vou eu vou e paulinho e eu mandei o áudio para ele tropa e você é louco isso aqui é um paraíso é uma geladeira aí é uma conservadora você acha que eu tô conservado peça uma cara toda para essa área beijada a barriga de chope qual o drink mais selvagem que vocês vêm aqui né eu queria uma dose com gelo com gelo tá chorando pode chorar mas eu não boto para você só que é radical e ao ar livre e isso já é isso por ser meu amigo você dá um pouquinho trabalho mas eu não quero mais se inscreve no canal tá o muca já tá bêbado aí nunca acordo se vocês viram até o final e um grande beijo aqui é o pau aqui é o mano paulinho é meio maluco né mano o paulinho é meio maluco né mano mas o paulinho ele ele fica fodido igual eu quando sai na rua tá ligado pra vocês ver os vídeos né ele fala mano faz aquela voz lá que você faz no no nos vídeos no GTA é tá ligado na rua a mesma coisa comigo para os caras chega aí no bruxa manda o gemidão aí manda o gemidão como é o nome aí ó aí você tem que ficar gemendo o nome do cara troca acontece né